E a gente pode dizer que esse mal surge mesmo, essa ausência, separação, é na queda, é no paraíso? Na rebelião dos seres que têm liberdade, arbítrio, que resolvem dizer não a Deus. Tanto os seres espirituais... É isso que eu ia falar. Lúcifer também. Exatamente. Satanás, os seus anjos e o ser humano. Na linha temporal, primeiro é a rebelião dos anjos, depois da Terra. Sim. Isso vocês acham que está correlacionado? Sim. É? Jesus diz em Lucas 10, 18, ouvia Satanás cair do céu. Como um raio. E como nós sabemos que a antiga serpente é o dragão e tem a ver com a tentação, então necessariamente a queda angelical precisa ser antes do Éden. Agora é um exercício de achismo, então, de uma teoria. Se não tivesse tido essa queda de Lúcifer, provavelmente Adão e Eva não cairiam ou não dá para a gente fazer alguma correlação? Então, aí eu tenho uma ideia. Entendeu? Me pergunta. É diferente. Na minha opinião, Deus, ao permitir que isso acontecesse... O qual? O primeiro evento ou o segundo? O segundo. Estendeu uma mão de misericórdia profunda para o ser humano. Por quê? Porque tendo liberdade, a gente em qualquer momento poderia dizer não para Deus. Ah, entendi. Como o homem cai, o ser humano cai por uma tentação externa, diferente de Satanás e dos anjos que fazem essa rebelião sem nenhum elemento externo, ele externamente é tentado e externamente ele é levado a sair dessa tentação. Então, uma das razões que é especulação pura, porque a redenção nos é apresentada, é porque o ser humano cai mediante uma indução, uma tentação externa, diferente do que acontece lá. E aí a gente pergunta, bom, já que o problema está na liberdade, na escolha humana, né? Coisa doida, porque a gente chega lá na vida eterna... A nossa maior maldição seria a nossa possibilidade de escolha, é isso? Então, aí eu chego na vida eterna, vou para o céu, chega lá, eu escolho errado de novo e caio outra vez? Exato, exato. Não, por quê? Porque uma vez que você usa esse elemento que vem da imagem de Deus em você, a sua liberdade, isso utilizado é determinante. Por exemplo, você escolheu ter um filho, dá para dester o filho? Não. Não. Então, quando você, por exemplo, os próprios anjos que caíram, uma vez que eles escolheram, eles determinaram o seu destino posterior. De distanciamento de Deus. Aqueles que escolheram estar, confirmaram a sua posição diante de Deus, estão seguros. Então, na vida eterna, nós que tomamos a decisão de responder a essa graça de Deus em Cristo, estamos seguros permanentemente. Porque senão, o céu vira um inferno, você pode cair a qualquer hora, não é o caso. E a Bíblia fala, não se levantará por duas vezes a iniquidade. Exatamente. O que quer dizer isso? É que a rebelião não vai ter de novo, não vai acontecer, porque é como ele falou. Você gastou o cartucho. Você gastou o cartucho e agora, porque olha, eu vou fazer um, vou pegar uma carona no que ele falou. Tem uma coisa na teologia que a gente chama de Raios Gershister, a história da redenção. Em alemão. Em alemão. Essa história da redenção, a gente pode pegar o seguinte, ela tem todo um processo jurídico, que a gente até começou falando disso aí. As regras, as leis. A regra foi quebrada, a lei foi quebrada. O diabo, ele perdeu. Na verdade, ele não era diabo. O nome Lúcifer, na verdade, é o corruptela. Você sabe que o nome Lúcifer não está na Bíblia. Não, não. Saiu um ponto de clicar isso melhor do que eu. Isso é uma corruptela de uma tradução que acabou caindo. A tradução mal feita do latim. É. Lutíferos, né? Aquele portador de luz. Foi o Jerônimo que colocou lá e acabou ficando como um nome próprio. Mas a Bíblia só fala, como caíste do céu, ó estrela da manhã. Seria estrela da manhã? Seria estrela da manhã. Mas estrela da manhã, às vezes, também não é Jesus, é chamado estrela da manhã? Satanás é o leão. É aí que é a questão. Exatamente. Em que sentido? Satanás é leão como quem tem potencial de destruição. Jesus é o leão da tribo de Judá como aquele que tem protagonismo em relação a... E tem um detalhe a mais. O diabo, ele quer ter a posição de Cristo. Sim, tudo é... E para ter a posição de Cristo, ele imita Cristo. Mas, espera aí. Como o diabo imita Cristo? Ele imita Cristo na aparência, mas não na qualidade, não no caráter. Então, vou fazer uma comparação. É como uma bolsa Louis Vuitton original e uma bolsa Louis Vuitton feita na 25 de março. Entendi. Uma imita a outra, mas não a qualidade da outra. Entendi. Entendeu? Então, no apocalipse todo, você vê o diabo sempre fazendo uma paródia de Jesus. Jesus é apresentado no apocalipse como um cordeiro que foi morto e reviveu. Então, se você ler no grego lá, esfrados, dá a entender que ele tinha uma marca de degola aqui, mas ele estava sentado vivo no trono de Deus. A besta tem uma das cabeças feridas de morte e reviveu. E o dragão dá o trono dele para a besta. Deus Pai dá o trono para o cordeiro. A falsa ressurreição. O cordeiro tem o selo de Deus sobre os 144 mil. A besta tem a marca da besta sobre a testes. Então, você vê que tem uma paródia. Mas não tem o espelhamento da crucificação de Cristo, não tem o espelhamento de um filho do... O diabo é a Louis Vuitton da 25 de março, tentando imitar a Louis Vuitton original. Você está entendendo? É o título, né? É, exatamente. Eu quero parecer com ele, mas não com a qualidade e o caráter dele. Porque ele fala, eu subiria acima das alturas e estabelecerei o meu trono. Então, acontece o seguinte, quando Adão caiu em pecado, porque a serpente o tentou, e Eva, e eles entregaram o mundo para Deus, teoricamente o mundo deveria ser destruído. Sim. Mas Deus iria redimir a humanidade, dando o próprio sangue dele. Porque quando alguma pessoa me pergunta assim, tá, mas se Deus sabia de tudo isso desde o início, e ele criou Lúcifer, mesmo sabendo que... Vou usar o nome Lúcifer, que é o comum, né? Ele criou Lúcifer, mesmo sabendo que Lúcifer iria virar o diabo, o satanás, que são títulos que ele vai pegar depois. Então, Deus é responsável. Eu faço uma pergunta em volta. Quem pagou o maior preço? Porque quem pagou o maior preço pelo pecado, eu não sei se o Sayon vai me chamar de blasfemo aqui, para mim não foi nem o diabo. Não? Não. Quem? É Cristo. Por quê? Sabe por quê? A Bíblia fala que ele vai ser sacerdote, por quanto tempo? Para todo o sempre, livro de Hebreus. Por que que ele vai ser sacerdote por todo o sempre, se o pecado não vai durar por todo o sempre? Hebreus fala que ele pagou a morte por todo o homem. E quando ele ressuscita, ele mantém ainda as marcas da crucifixão, mesmo no corpo ressurreto. Ele sobre para o céu nesse corpo ressurreto, e os anjos falam, ele virá da mesma forma que para o céu veste subir. Quando há promessa bíblica da nossa glória, fala que nós vamos chegar ao nível da glória de Cristo. Fala assim, nós vamos crescer até atingir o nível da sua glória. Mas peraí, se Cristo é Deus, como é que eu posso ter o nível da glória dele? E diz que ele agora não se envergonha de nos chamar de irmãos. E ele fala, Senhor, agora corpo me formaste. E a divindade habita corporalmente no corpo de Jesus. Então o que a gente dá para entender nesses textos? E mesmo a imagem do Apocalipse, que o cordeiro glorificado ainda está com a marca da degola. Cristo não pagou um preço só de foi lá, morreu na cruz. Ele não podia deixar de ser Deus, porque Deus é Deus. Mas ele pagou algum preço eterno pela nossa salvação.